FAMÍLIA 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 Respeito honra e lealdade FAMÍLIA Juntos na hora da verdade FAMÍLIA FAMÍLIA Respeito honra e lealdade FAMÍLIA Juntos na hora da verdade Tinha na casa com o brother John A prazer rap quanto a um tipo de autocarlicona Eu vejo um puto armado em gome E vejo vidas que não somem Contra os colhonos Sapatinho é só que é vida Um homem que não mangue Banco de banco todo Ela quer estilo drunk drunk muita muita coca Faço uma pausa, bebo um xingtoni Rap hoje eu fiz com mano, faz a babilônia Juntos na mega social media dela dá money Esquilto linhas com molinhas cheirava toni Montana Olha a tua foto a panura Tanto a Canadá escapou o futuro da cana Uma amiga que tu vende é o primeiro que te trama Estrepizam famílias Respeito honra e lealdade Estrepizam famílias Juntos na hora da verdade Estrepizam famílias Respeito honra e lealdade Estrepizam famílias Juntos na hora da verdade E as a reasonable man I'm willing to do whatever is necessary to do Fire the peaceful solution to these problems You can act like a man 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 You spend time with your family? Sure I do Good Because a man who doesn't spend time with his family can ever be a new man FECHA Família Família Real Real Man